. 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 Tá? Ó, pra vocês verem, ó Primeiro ele fez igual O outro aluno aqui, ó Na posição 1G Agora ele tá treinando na posição 3G aí, galera, ó Vertical ascendente, tá? Olha só Isso daí é a primeira aula dele na vertical ascendente Isso aqui vai ser um monstro na solta Se Deus quiser, ó, Lucas, né, Lucas? Já vai... Futuro ferramento aqui de barcarena, esse daí Aquele ali também, ó Vou bater a cabeça com ele, mas eu vou Deixar esse homem aí um soldador profissional Viu? Tu crê? Tem que crer, né, mano? Ó, galera, esse vídeo aqui É pra você aí, ó, que tá treinando Tá? Que vai começar a treinar Igual o Lucas aqui na vertical Toda vez que você fizer um filete Você tem que fazer um guia Tá? Esses professores Aí que não sabem ensinar Vou ensinar os professores hoje Faz o seu aluno Fazer guia, tá bom? Pode fazer aí, viu? Pode fazer o guia aí Pode fazer o guia aí Tá? Eu quero mostrar pra vocês Os meus alunos aqui Eles fazem os guias, galera Os guias Com patrocínio especial GMW, Eld E também o tipo salda Meu parceiro Aí, ó, o Lucas agora Ele fez o guia, tá, pessoal? E aí ele vai jogar mais um barro Pra vocês aí Tchau, tchau 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 É ferramenta Então olha aí Olhando com seis horas aqui na escolinha Já fazendo vestical galera E afiado Olha só Vesticalzinha lisa Lisa, lisa, lisa galera É isso aí Cada filete Você vai treinando a vertical Cada filete um guia Tá bom galera? Então é isso aí Valeu Lucas, estamos juntos Outro meu parceiro que está treinando ali A galera vai criticar aí por causa dos foros Aqui não precisa usar toro pessoal Aqui nós estamos só treinando Tá? Precisa usar o porticular O óculos E a mágica 3M A mágica PFF2 Então é isso aí Lucas, deixa eu finalizar Deixa eu finalizar Tá? Então é isso aí A escolinha de sol da Avenida Suelda Fica localizado Aqui em Barca Arena Na rua São Paulo Número 4 No bairro Renascer com Cristo Viu galera? Estamos juntos Aquele abençoado ali é Baiana Olha, veio treinar aqui com a gente Sai de onde? Que lugar da Bahia? Nascido em Feira de Santana Mas Criado de Françação Estamos juntos Aí ó E o Lucas é aqui de Barca Arena Né Lucas? É, aqui de Barca Arena Se quiser aprender Se quiser um futuro Ganhar um real bacana Pode chegar junto aqui Na escolinha do nosso Poder na escolinha do Bonil Tamo junto galera Valeu Valeu a toda a galera aí Isso aqui é tudo Graças a vocês Graças ao canal Avenida Suelda Tudo isso aqui Tá se realizando Valeu? Gostou do vídeo? Se inscreve Deixa o like Valeu